O prazo para entrega das ilustrações do concurso de ilustrações Princesa Isabel 100 anos foi prorrogado até o dia 5 de novembro, de modo a atender ao apelo dos numerosos jovens monarquistas desejosos de participar, mas que, no entanto, necessitam de um tempo maior para concluir seus trabalhos. Promovido pelo Secretariado da Casa Imperial do Brasil e aberto a jovens de 13 a 25 anos de idade, a fim de fomentar, incentivar e valorizar o legado da Princesa Dona Isabel, a Redentora, neste ano do centenário de seu falecimento. O concurso tem a honra de contar com a Princesa Dona Tereza Cristine de Lende, de Orleans e Bragança, como a sua patronesse. Não deixe de participar ou de incentivar a participação de seus filhos, netos e demais familiares, pois o vencedor receberá um prêmio muito especial a ser anunciado nos próximos dias. Faça a sua melhor ilustração de Dona Isabel e envia-nos até o dia 5 de novembro, através do link www.monarquia.org.br Repetindo, www.monarquia.org.br A ilustração vencedora será anunciada no sábado, dia 13 de novembro, véspera da passagem do centenário de falecimento da Redentora. A ilustração vencedora será anunciada no sábado, dia 13 de novembro, véspera da passagem do centenário de falecimento da cidade.